Bem-vindos ao curso Modelando o Mínio da EroCG Adverse. Este curso foi desenvolvido para todas as pessoas iniciantes ou que já tinham um certo conhecimento em programas tridimensionais, no caso o nosso programa utilizado é o Cinema 4D. Neste curso então serão apresentadas todas as técnicas de modelagem para personagens que são usadas desde filmes até comerciais de TV. Durante o curso o aluno terá uma gama de informações sobre o Cinema 4D e suas ferramentas as quais agilizam muito o processo. Um curso que vai fazer de você não apenas um aprendiz e sim um grande profissional da área. Aguardo vocês! Tchau! 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 Tchau!